Olá, depois de ter feito o vídeo de unboxing, análise rápida, comparativo com o Mi 8, senti a partilhar convosco um vídeo em que vocês vão ter pelo menos a noção dos, pelo menos o que eu acho, que são os pontos negativos, os pontos positivos do Xiaomi Mi 8 SE. Neste caso, eu já tinha comprado com o Mi 8 e já tinha reparado que era um smartphone que tem qualidades, mas também tem alguns defeitos. Portanto, vamos começar logo pelo ponto negativo que chamou-me logo a atenção. Logo, a primeira coisa que eu fiz foi usar o smartphone e apercebi-me que ele é um imã de dadas. Ou seja, vocês vão ter que estar sempre com um paninho a limpar porque senão será sempre um pega de dadas. Portanto, vai estar sempre a tocar. Felizmente, vem com uma capa de oferta dentro do smartphone. Portanto, vocês depois, basta pôr a capa e já protege mais e não vão estar tantas de dadas. Mas é um facto e eu queria partilhar convosco. Depois, outra coisa que está na moda é tirarem a entrada de jack. Ou seja, vocês vão ter que usar um adaptador para pôr os auriculares. Eu, pessoalmente, não gosto nada disso. Muitos subscritos que seguem o meu canal dizem também isso. E é uma pena. Portanto, se quiserem usar o smartphone com os auriculares, têm que andar sempre com aquele adaptadorzinho pequenino atrás para conseguir fazer isso, para ligar os auriculares. Outro ponto negativo é porque a Xiaomi não espera um bocadinho mais e lança logo a versão global. Ou, pelo menos, a versão com português. Nem que seja modificada. Não. Vem com inglês e chinês. Então, temos que adaptarmos. Quem não sabe inglês, enfim, está tramado. Que é mesmo assim. Ou seja, ou então, depois, temos a versão em inglês e chinês e pedir a alguém para mais tarde mudar para a home global. Neste caso, eu recomendo que façam com alguém que seja entendido. Não se aventurem a fazer isso sozinhos. Eu, pelo menos, não me meto nisso. É algo complicado e pode estragar até mesmo o smartphone. Portanto, pensam a alguém que sabe a fazer isso. Entretanto, a qualquer momento, se sair a versão global, fiquem atentos a este link do meu vídeo, que eu depois vou trocar logo de imediato. Portanto, a qualquer momento, eu posso trocar para a versão global. Entretanto, depois, outra coisa que eu não gostei foi o notch. Neste caso, eu estou acostumado a uns notch agora, a que se chama a mono-celha, que podia ser um bocadinho mais pequenina. Esta está muito grande. Podiam ter feito algo mais interessante e mais pequenino. Mas, pronto, depois de ver se foi o que conseguiram e ficou assim. Eu, pessoalmente, gosto desta moda, mas também não exagerem. Pois, agora vamos para os lados, para os pontos positivos. Quem é um smartphone bonito e com ar premium, ou seja, com o toque premium, este smartphone engana e muito. Quando eu fiz o comparativo com o Mi 8, eu até perguntei até à minha esposa qual era o smartphone que ela achava que tinha ar, ao menos look, mais premium. E eu acho que começa a ser consensual. Este Mi 8 SE parece mais premium. Assim, olhando para o preço, parece que é um smartphone bem mais caro quando nós temos o smartphone na mão. Portanto, parabéns pela Xiaomi por ter conseguido fazer algo bonito e com um design tão interessante. Depois, algo que me deixou estupefacto foi a gravação em Full HD deste smartphone. Deve ser... De tantos smartphones que eu tenho recebido ultimamente, deve ser o melhor até agora, pelo menos a estabilizar. Fiquei de queixo caído. Vejam o vídeo que eu tenho para vos mostrar em que ele realmente a gravar é mesmo top. Gravando em Full HD, de dia, o Xiaomi Mi 8 SE. O sol está a incidir aqui no ecrã e vejo perfeitamente com qualidade. não há dificuldade alguma para verificar o que eu estou a ver. Estou aqui a andar um pouco também, de propósito, para vermos aqui a nível de estabilização. Isto tem estabilização eletrónica. E decidi gravar em Full HD porque em 4K, os outros smartphones que eu tenho testado não têm ficado 100%. Portanto, Full HD foi o escolhido desta forma para vermos esta estabilização e a qualidade da mesma. Vou fazer aqui um zoom. O máximo que ele faz. Máximo, máximo, máximo. Bem, faz um zoom muito grande mesmo. E agora vou baixar. Vamos ver a distância que ele ficou. Pronto, ainda faz um zoom muito grande. Apesar de quando está perto começa a ganhar grão e já não fica tão definido. Pelo menos de dia, já temos aqui a nossa pequena experiência e teste. Não só também a gravação em Full HD que ele a gravar a estabilização é excelente, também há o que também só tomar à vista foi as fotografias. Gostei bastante das fotografias que ele tira, não seja só de paisagem, mas também de perto. E também ter um flash frontal para tirar selfies. Portanto, isso também eu gostei e tenho que realçar. Outra coisa também que gostei bastante foi eles não terem retirado algumas coisas que a Xiaomi tem feito. Que é, na parte de cima, o infravermelho. Alguns smartphones têm sido retirados isso e eu gosto principalmente de ter este infravermelho para poderes controlar outros gadgets, a televisão, etc. E também aqui ser Type-C. Ou seja, alguns smartphones da Xiaomi têm sido com o micro USB. Não é para as gamas mais baixas, mas pelo menos este smartphone, eles mantiveram isso e eu gosto e tinha que realçar também isso. Depois, para finalizar, a performance. Isto é um smartphone que faz 170 mil pontos de um tutu. E a jogar, é assim, isto tem um Snapdragon 770. portanto, é um processador muito interessante e que faz com que a jogar ou até mesmo a utilizar o smartphone apercebamos logo que é um smartphone rápido e eficaz e que não nos vai deixar desiludidos para jogar ou para outras funções. A partilha dos pontos positivos e negativos deste smartphone, quero saber a vossa opinião do que é que gostam mais ou menos deste smartphone, o que é que poderia ser melhorado, etc. Entretanto, é só para dar um pequeno retoque no que eu disse. Não é Snapdragon 770, é Snapdragon 710. Enfim, é raro humano, é mesmo assim. Portanto, um grande abraço, subscreva o canal e até uma próxima.